Costura Criativa, bom dia, Tati! Bom dia, Doutor! Obrigada a todos, bom dia a todos. Hoje com uma peça muito fácil para iniciantes. Oba! Então quem está chegando no mundo da Costura Criativa vai conseguir preparar essa peça. Vai, vai. E é uma peça super vendável, tá? Eu quis aí trazer uma opção legal para a gente fazer uma bolsa carteiro com vários bolsos, na verdade. Então a gente tem aí bolso externo, bolso interno, tem o zíper, o que torna ela bem fácil e dá todo um toque especial. Aí você pode escolher uma montana, a gente vai fazer várias opções hoje. De materiais. Depois a gente vai mostrar as outras sugestões que a Tati trouxe aqui na bancada, né? Bora para a nossa... Vamos lá! Olha, eu vou aproveitar e passar já as medidas, tá? Não precisa de molde, mas se você quiser fazer numa cartolina, fica legal. O nosso corpo dessa bolsa é simples, é fácil, é para não esquecer. É a medida de 25 por 25. Nós vamos cortar essa medida no tecido principal, duas vezes, na manta R2, eu estou usando aqui, mas pode ser qualquer estruturador, duas vezes também, e o forro, duas vezes. Esse é o nosso corpo, mas tem o nosso bolso externo. O nosso bolso externo, nós vamos fazer na seguinte medida, 15 por 28, tá? Uma vez no tecido, uma vez no forro, 15 por 28, na manta também, 15 por 28. E na outra medida, a gente vai usar 16 por 28, duas vezes, no forro. A gente vai entender por quê. Ótimo! E quem não conseguiu anotar as medidas, depois estarão no nosso site, atelierantv.com.br. Quero todo mundo preparando essa bolsa aí que a Tati trouxe hoje. Olha, vamos começar pela mini alça, a gente aproveita e deixa tudo já preparado, para só depois costurar o nosso corpo. A mini alça, a gente cortou, cortei aqui no tecido principal, estou usando sarja, você pode usar o tecido que você quiser, na medida de 6 por 8, duas vezes. Essa medida da mini alça, a gente vai fazer como um viés, não tem segredo. Normal, eu dobrei ao meio, tá? Dobrei e vou dobrar, olha, novamente. Então, venho aqui, dobro novamente do outro lado também e novamente, uma beijando a outra aqui. A gente vai fazer uma costura em toda essa borda, ela vai ficar assim. Então, nós vamos usar essa mini alça, as duas mini alças, para colocar no nosso corpo, tá? Então, reserva essa parte fácil que tem aqui. E aí, a gente vai fazer o bolso, tá? Para começar ele, sem dúvida, né? De forma rápida e fácil. Aquela medida que eu passei, para ficar melhor, você vai estruturar, passa uma costurinha de segurança em volta e depois você vai cortar. Eu fiz o seguinte, tá? Eu deixei 5 centímetros aqui do meu tecido, do topo para cima, da parte maior, olha aí, ó, tá vendo? Contei aqui 5 centímetros de cima para baixo e cortei. Por quê? Porque a ideia é fazer um zíper. Se você não quiser usar o zíper, você pode usar o seu bolso inteiro, sem problemas. Mas vamos usar o zíper e a gente vai usar ela como uma vista, tá? Essa parte de cima aqui. Então, o que eu faço? Para quem não sabe, eu gosto, aprecio, porque é mais barato, claro, e rende mais o zíper de metro. Mas você também pode usar o seu zíper comprado. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o meu dentinho do zíper virado para baixo, tá? Bem aqui em cima do meu tecido, o tecido é direito, virado para cima. Para baixo e para dentro. Isso, perfeito. Para baixo e para dentro, tá? Um olhando para o outro. Fiz isso, venho com o meu tecido de forro e também viro ele direito com direito do tecido e vou passar uma costura. Se você é iniciante, quer primeiro passar uma costura no zíper, não tem problema, tá? Junto com o tecido. Eu fiz aqui um sanduíche, ó. Então, a gente vai passar essa costura rapidinho. Não esquecendo que, como nós estamos para todo o Brasil, você pode mandar mensagem no nosso The Instagram. Quem tiver dúvidas para a aula da Tati, quer mandar um beijo para a Tati, quer mandar um beijo para a Mara Fernandes. Conta, da onde estão assistindo, hein? Pós-feriadão, você está assistindo da onde? Da praia? Ou foi para o litoral? O pessoal que está em Campos de Jordão? Muita gente aproveitando esse super feriadão prolongado. Ou está assistindo daqui de São Paulo? É da turma do ABC, Guarulhos, Rio de Janeiro, cada turma de Brasília e o pessoal do Nordeste. Quero todo mundo participando, contando da onde estamos assistindo. E não esqueça de deixar seu beijo para a professora Tati Rocha e também para a Mara. O legal é que quem tiver dúvidas em relação às peças, mande a sua pergunta, a sua dúvida, que a própria Tati e a Mara vão tentar esclarecer para vocês. Olha, maravilha, tá? A gente vai dar retrocesso no início e no final da nossa costura. Vou tombar o meu tecido, então fiz isso, tombei e venho aqui, vou passar uma costura de rebate para essa peça ficar assim. Tudo que eu fiz nessa parte maior, a gente vai fazer nessa sobra, que foi a nossa vista. Então, para que o nosso zíper fique bem no meio, olha só que legal, tá? A gente fez isso transformando esse bolso e aí é só você colocar o seu cursor aqui. Essa parte, eu já tenho o meu forro aqui, né? Porém, eu tenho que colocar esse bolso na minha peça. Então, por isso que eu cortei aquela medida a mais do forro. Agora a gente passa a entender. Porque eu tenho aqui, olha, um centímetro de zíper. Então, por isso que o meu forro do nosso bolso é na medida de 16 por 28. Então, um centímetro a mais duas vezes. Eu venho com esse forro, aí é simples, tá? O que a gente faz? Passei o cursor aqui, sem problemas. Vou colocar o meu forro em cima do meu tecido principal, direito com direito do meu forro, desse modo. Aí, o tamanho dos dois. O tamanho dos dois, exatamente. Vai dar... Seguindo essa medida, vai dar certinho. E a parte de trás, que é do meu forro, também eu vou colocar direito com direito do tecido. Então, virei, fiz isso e passo uma costura. Agora, sim, toda a minha peça, deixando aqui só um espaço de mais ou menos uns 5 centímetros para fazer o desvio da peça. Ótimo. Então, se fosse uma necessaire, não tem dificuldade alguma. Então, você vai desvirar e aí depois vai ficar o nosso bolso. Bolso já pronto. Metade da peça já está aqui, então não tem segredo. A gente vai partir para o corpo. O corpo, eu tenho o nosso... Aquele tecido principal, 25 por 25. Vou fazer o seguinte. Na parte da frente, lembra que eu já fiz aquele bolso? Olha só. Eu venho aqui e é só costurar o meu bolso. Vou dar uma dica legal. Esse bolso já está pronto. A gente vai... Lindo esse tecido também, todo colorido, né? Olha aí, ó. Bem bacana, né? Um azulejo português aqui. Olha só. Para que você possa rebater a sua peça, antes de você anexar ela no corpo, a gente vai passar uma costura de rebate aqui em cima. Porque ela vai servir como bolso aqui dentro também. Olha que legal. Para você colocar chaves, o que você quiser. Então, venho aqui, passo uma costura na lateral. Por quê? Para trazer segurança e ela não se movimentar. E olha só. Meu bolso lindo, maravilhoso. Vou abrir. Tem forro aqui dentro. E também, esse nosso forro está aqui atrás também. Então, já esse bolso aí fica uma opção bem legal se você quiser fazer com zíper. Fiz isso. E agora, o que eu fiz? Eu tive também uma ideia. Claro, se você quiser, utilize a sua ideia, a sua inspiração. Eu cortei um pedacinho de montana porque agrega mais valor para a peça, né? Esse pedacinho de montana, ele tem 16 centímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só conferir. Isso mesmo, tá? Ele tem aqui, ó, 14, desculpa, 14 centímetros. É porque eu dei um corte aqui na diagonal. Ele tem que ficar bem no centro do seu bolso. Por quê? Para trazer mais segurança, eu vou aplicar agora um botão de pressão nessa bolsa. Fica bem bacana, né? Diferente aí, bonita. Eu tenho o estojo da Lan Max, que é uma novidade. Esse estojo, ele já vem com um manual explicativo. Como que você pode aplicar o seu botão de metal? Para quem não sabe, é o botão de pressão. Ele já vem com a matriz, inclusive com o martelinho, que é de silicone também. Então, venho aqui. Nada de pegar o martelinho da tábua de carne. É, não. Ele não vai... Esse não danifica a sua mesa. Então, venho com ele. E lembrando, chique, né, doutor? E lembrando assim, gente, ele é portátil, ele não precisa do balancinho, tá? E também, se você quiser fazer aplicação de rebites, como eu fiz aqui na minha peça, na minha etiqueta, você pode usar esse kit também, tá? Lembrando aqui, ó, que a matriz, ela tá aqui dentro. A gente vai usar ela. Vamos mostrar como que é fácil? Na prática. Na prática. E vou usar no Montana, tá? Para mostrar aqui, você faz aplicação aí em qualquer superfície. Venho aqui, o nosso conjunto, ele tem o furador, o vazador, tá? Eu vou usar aqui o nosso agulhão. É uma outra opção também, o agulhão é da Lanmax. Só para mostrar que eu venho no meu ponto, aqui na metade, no meio da minha Montana, tá? Eu passei uma costura de segurança dessa Montana, só para que eu possa saber aqui exatamente onde furar. Então, eu venho, transpasso aqui no meu bolso também, tá? No tecido. No meu tecido, perfeito. E olha só que legal, eu já separei aqui, eu vou usar esse preto, mas você pode usar dourado, a cor que você quiser. Vou colocar a parte que vai ficar do lado de fora, olha só que bacana, tá? Essa parte aqui lisa. Na parte de dentro, ele já vem explicando, mas é esse outro... Aqui é o macho, a fêmea, a gente tem a explicação e o encaixe, perfeito. Fiz isso, olha só que legal. Venho, tá? Nesse meio, na minha base, ela tem que ser a parte lisa. Vou colocar ela em contato com o meu botão na parte lisa. O meu vazador, que é, eu já tenho aqui a indicação, que é o que tem a ponte, ele é a ponte agudo aqui. Então, olha aí, ele é próprio já pra fazer o encaixe. Isso, gente, já permite que você não erre na hora de você bater. Pode fazer com um botão de plástico de pressão? Pode. Ó, vou dar na parte do silicone. Só pra ele prender uma na outra. Só pra ele prender uma na outra. Fiz isso aqui, agora, eu já furei, né? Lembra, a gente já fez a furação. Na parte de dentro, eu vou colocar essa minha outra parte. Deixa eu ver se meu furinho tá bem aqui, ó. Certifica-se de que o furinho tá bem... É porque tem que furar o tecido, a manta, né? Isso, perfeito. Até abrir aqui, olha, deixa eu ver se tá tudo abertinho aqui, ó. Aí, a gente pode passar até várias vezes o nosso furador. Vou encaixar. Olha aí, já encaixei. A parte de trás. E aqui também, sem segredo, eu vou colocar novamente a minha base, como eu coloquei. E a parte que vai ficar do meu botão. Essa, olha que prático. Ele já tem o meu vazador, que ele tem um encaixe. Olha aí, ó. Esse encaixe, eu vou colocar ele já direto aqui, é só... Fiz isso. Gente, é muito prático, simples. E aí, ó, ó, ó. Fica bonito, né? Fica bonito. Valoriza demais. E eu já aproveito pra falar que esse kit de botão de metal é mais um lançamento da Lanmax. Você sabe, a Lanmax tem uma linha completa de materiais. Mas, principalmente pra você que trabalha com costura criativa, a turma do Petwork sabe, né? Como é bom termos a Lanmax trazendo essa grande variedade de materiais. Não esquecendo que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. A Lanmax não vende no varejo, ela vende pros lojistas. Mas a boa e a ótima notícia é que vocês encontram os produtos da Lanmax nas lojas de todo o Brasil. Pra você que quer conhecer um pouco mais dos cortadores, base de corte, régua, entre outros produtos, acesse o site lanmax.com.br. Parabenizar a Lanmax aí pelos lançamentos, pelos produtos aí que tem ajudado demais as artesãs aí, artesãos do Brasil inteiro. Principalmente aqueles que amam trabalhar com costura criativa. A própria Tati Roça só utiliza os produtos da Lanmax. Parabenizar a Lanmax aí, muito legal. Esses kits de bijuteria, se tem criança assistindo o programa, elas amam, hein? Assim como essa máquina de tricô natural. Dá um beijo gigante pra Angela, todo mundo. Suzy, Luciana, Danilo, todos, todos, todos. Lanmax sensacional. A gente aqui vai continuar agora como uma bolsa comum. Já tenho a parte toda da frente pronta. A parte de trás, a gente vai aplicar aquele nosso mini alça. Então, venho aqui, olha, na parte de trás da frente, é o mesmo processo, tá? Eu só vou aplicar a minha mini alça se você desce dois centímetros do topo pra baixo. Faz uma costura de segurança de um lado e de outro também pra deixar essa mini alça segura. Fiz isso, vou colocar o meu zíper novamente de metro, na medida que pode deixar uns 27 centímetros do seu zíper. Dentinho virado pra baixo, em contato com o tecido. E o nosso tecido de forro, tá? Direito com direito do tecido. Fiz isso, passei uma costura reta, desvirei e tomei e passei aquela costura de rebate. Simples, tá? Fizemos isso, a gente vai fazer tudo que a gente fez aqui na parte da frente também, com o nosso zíper aqui de cima. Ela vai ter aí três compartimentos. Se quiser fazer bolso interno, pode também. Olha só, na parte de trás, ela fica assim, bonita. Depois, a gente vai passar o nosso cursor aqui. E, sim, juntar forro com forro de um lado, tecido principal com tecido principal. E a gente vai, não vai fazer caixinha de leite, tá, gente? A gente, é uma peça carteira, uma bolsa tranquila. Venho aqui, ó, deixo uns 5, 6 centímetros sem costura. Venho costurando em toda a nossa volta e deixo pra fazer o desvire. Desvirei a peça, olha só que linda que ela fica, né? Você vai deixar o seu forro aberto. Não tem problema, tá? Deixa um pouquinho mais o forro, depois é só... Eu fiz até um bolso aqui interno, que fica legal pra você colocar o que você quiser. Chique, capricho mesmo. Capricho, essa que eu fiz diferente também. Olha só que peça moderna que a gente vai colocar. Você pode colocar a sua alça pronta, tá? O que você quiser, e se quiser fazer alça também, você pode. E é só colocar a sua alça. Essas alças, né? Valorizam, né? Esses acessórios valorizam demais. Essa peça, né? Acaba sendo... Olha que legal. Ela fica... Olha como o botão, ele dá segurança. Porque muitas clientes minhas pediram pra que eu fizesse algum botão, alguma coisa de segurança, pra que o que você coloca aqui no bolso ficasse mais seguro. Além do zíper, claro, né? E você pode colocar celular, tem o forro aqui dentro e tem outro bolso aqui, que é bem mais prático. Uma peça simples, fácil. Simples, linda. Todo mundo visitando o Instagram da Tati. Vamos lá conhecer um pouco mais do trabalho. Vocês estão acompanhando o programa aí, pós-feiradão. Muita gente assistindo o programa. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês fossem conhecer o trabalho da Tati. É que ela trouxe muitas ideias, é Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Gostaram da bolsa dela? Ela sempre traz no Instagram dela, lives, sugestões de costura criativa. Lá tem carteira, tem bolsa. Conta um pouquinho pro pessoal, Tati. É verdade, obrigada, doutor. Assim, se você quiser aproveitar, você que é iniciante, quer fazer suas produções, suas peças, aproveite pra venda. São peças simples, rápidas e práticas que a gente tem aí, uma venda fácil. E claro, você pode fazer com uma linha de produção. Então, tem lá o meu Insta, eu vou adorar ter a sua companhia, a sua presença. Sempre faço passo a passo. E agora também tô postando umas comidinhas, porque o pessoal tá gostando. Ah, é? Tati Culinar, vamos chamar ela pra vir aqui no Mulheres, no programa da Revista. De repente, se não...